Na ultima partida, isso aí foi só na ultima Soft é o líder Soft é o líder Como é que passa? Segura o control Ah tá, curou o meio Porque é eu velho Vai Driss, você é o manjão Esse cara sou eu Ó a navinha andando Ó tem uns caras da nossa esquerda que pularam ao mesmo tempo Que ligeira Estamos colados nos malucos Ah, eu joguei pra cima deles pra eles ficarem de parte de ali Falou trouxas Tá peida na cara deles mano, é peida na cara deles mano Ah eles estavam indo na nave, na nave da esquerda ali ó Na direita quer dizer Eles passaram a gente hein mano Só pra lembrar aí vocês O boneco criou os portal mano Os inimigos conseguem usar o portal dele Acabei de usar o portal do maluco aqui Dá um shotão nesse Ó, joga perto que os cara tão por aqui hein mano Tô com uma metralhadora 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 Que direção vocês querem ir Vamos pra cima desses caras vei Cadê? Tô com uma metralhadora Nossa esses rapéus são muito legais Puta que ver Tô com uma metralhadora Ele tá de pistolete mano Tá Ai, dois dois dois, um deitou Ele tá muito medo, a mina que relay tá muito medo tem um cara atrás dela Pera aí, tô indo aí, tô indo aí Vou tentar levantar o Driss Não, eu levanto, eu levanto Já foi, já foi, já foi É porque eu levanto mais rápido Opa, tô botando nas costas Pula Ficar na cova ela Finaliza, finaliza, vai Recua, recua, eu tô sem cura Na ponte, na ponte eu tô na merda Fica aqui, fica aqui, eu joguei uma cura aqui Mas só rila você Não, rila você, pega aí Ai foi, foi, foi O cara tava na ponte hein, mano Acabou a munição, não tenho munição mais Eu tenho zero munição, zero munição Pega aqui, pega aqui ó Dropa aí Meta ele das balas no chão aí Dropei a arma e as balas Boa, tudo bem Partiu Eu vou no loot desse mongol aqui Tô sem shield, nossa vai tomar no cu Entrar atrás Tá aqui ó Ai que bom, achei escudo Pé aqui, mochila Onde ele tá, Solvete? Tá ali ó É, tá pingado ali ó Tá pingado ali É a última vez que eu entre É bom que eu tá ali ó, agora funciona né velho Opa, tamo tomando aqui ó Aqui ó Tomou 70, tô tomando do outro lado Meu bonequinha anda lenta hein Deitei, matei esse aqui, vou finalizar ele Vou botar do outro lado aqui comigo Vê se você consegue não morrer Vê se você consegue não morrer Tá aí Chegando também Tá de shotgun Chegando Tá comigo, tá de shotgun Conseguiu pingar ele? Tá aí, tá pertinho, tá pertinho Tá pertinho Morto, morto, morto Nossa, aqui HS Boa Delisinho, tem cura, tem tudo? Capa um aqui Ó, joguei uma cura aqui pra nós hein Pega tudo aí Só ficar parado perto do robô que ele cura nós aqui ó Acabou né, esse cara caiu fedendo Sim Uai, comemos cara Foi bom mesmo Nossa mano, essa escopeta é muito lenta mano Eu dei o primeiro pensando que ela é tipo Mano, eu dei um Hs no cima louco agora e deu Esse ultimo maluco, se ele tivesse full life full shim tinha moído Deu 280 de dano mano, esse HS É, vocês lembram o que o Z do corvo faz? A ult dele é que deixa tudo preto e branco e os caras com vermelho Ah tá, eu pensei que era o Q mano, e o Q fazer? Não, o Q dele ele vê passos Tipo, em volta de você ele enxerga que tiver passos Ah tá Eu tô vendo os passos que tava ali, do lado de vocês Ele vê passos e deixa os caras vermelhos também Mas eu não tinha apertado o Q não Vamos avançar aí os caras lutearam tudo aqui já Vamo, vamo, vamo Tô indo aí em vocês Ué Ó, tem um pico pra lutear ali onde eu pinguei ó Pinguei pelo mapa Puta mano, nossa, as bizarras eram muito boas velho Meu Deus mano Galerinha, o squad aqui no jogo é só 3 Não me brinde, não me brinde comigo, comigo, comigo Cadê o 13? Caralho, ele tá longeão mané Tá longe Caralho, ele tá muito longe, tenta recuar, tenta, joga o shield Boa Ó, ele tá tentando pular o hill aqui ó, tô vendo ele Me viu Tô descendo, tô descendo Deitei, deitei Finalizei Vou botar na frente, outro eu vou pingar agora com vocês Tô pingando, tô pingando, tá vendo? Tô Tá em cima, tá em cima só, fique cuidado Eles vão portar aqui no outro lado Tá mortaço moleque, mas eu dei uma rajada aqui, pegou 18 balas nele De sequência aqui Tem mais um, tem mais um com eles hein Tô correndo por trás aqui Pô mano, tô sempre sem bala velho Que jogo de gassada não né mano Apocalipse zumbi TP, o TP é o de um de vocês ou não? Aqui comigo, aqui comigo, ele me deu um soco Não, não é meu, não Filho da puta Matou? Não Caralho, o cara veio me matar na porrada mano Me jogou lá de cima, roubado Ele tava sem arma O cara me deu um soco e me jogou lá de cima velho Famoso desespero né mano Ó, tem mochila aqui, escudo É, tava vendo esse porra desse loot e ele me derrubou mano Tô sem nada Mano, esse escober tá muito quebrada velho Cê tá maluco Três, 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 subindo aqui ó, subindo pra onde eu tô Então ele aí, calma Tá subindo em você Me viu? Tem mim Um deles sai do pé na cova Ah, e tem muitos velho Um deles sai do pé na cova Deitei um Deitei um Deitei outro Falta um, falta um Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tomei com ele Tomei com ele Ah, só Tomeiando, tomei O que é isso gente? Tomei com ele Tomei com ele Tomei com ele Morreu, morreu Eu sou muito ruim A minha mira é uma amiga Tomei com ele Foi a disputa de quem errava mais mano Mano Oh, essas armas aqui pelo amor de Deus mano Dá uma arma decente Deu pra levantar o Drizzy aí? Levantei Tomei Tomei curar aqui mano Ah, peraí, vou jogar aqui o Curinha Drizzy pra nós aqui ó, o robôzinho Moleque Sei que eu tô com 6 kills já nessa partida aqui Só nessa brincadeira Mano, eu usei o TP da minazinha lá em cima Caralho que ajuda Ó, vou soltar um airdrop aqui pra nós no meio do hill mesmo Foda-se Aliás, vou soltar perto do software aqui ó Mais safe Que isso moleque, a gente tá nervoso no joguinho aqui mano Tomei nervoso no joguinho Alguém vai precisar de carga pra... Aí ficou um capacete aqui no chão, não sei se vocês estão sem Carga de shield alguma coisa, vocês precisam ou estão suave? Vai precisar de tudo Tá Vai tá chegando, vai pra safe Vai fora Do lado Se tá roxo o loot é porque... É, se tá roxo é porque tem arma roxa É porque tem arma roxa Não, nem armas, é só um attachment Opa Ah não, tem escudo aqui, eu quero pegar Peguei Tem escudo aqui ainda hein, ó Quem tá aqui perto de mim No último item, soft Eu vim tirar lá pro W Mano, eu acho que eu vi o Alan e o Galaxy no feed Aquele Galaxy KD que joga com ele lá Tem Mas tava matando ou tava morrendo? Não, eu tava morto na hora, só me revezguei Se para desses caras aqui que dão com a gente agora Tchau Eu acho que ali é Muito longe E os eyes É ok É, a gente tem a cada 15 segundos mano, vai ficar spamando o tempo todo Tô claro com um tiro de zinho Não tá não O soft parece que fica dançando Ó, vocês já usaram esse bagulho aqui ó Você é lançado lá pra cima e sai voando, tá ligado? Pô, que maneiro Caraca, que maneiro Ó o cara ali em cima Olha ali ali em cima, eu vi Calma, eles estão no high ground hein Ficou foda, eles não te viram? Não, acho que não Tá bom Vou colar a vizinho Eu já Já tô colado aqui, posso ir Bom Não tem aparato, tá atirando Eliminou Já tomou mais pra sem vida Um tá no chão Tem 3, tô vendo aqui o outro, tá aqui perto a carga É seu né direito? Não é É meu, é meu É meu, é meu Ué, como é que eu tomei tanto dono? Ele eu tô junto então Tô me curando hein, recuei tudo Eles desceram, tem mais da gente aqui Eles podem dar a volta ali pra gente mesmo Ó, os dois estão mortos Os dois estão mortos que eu sei Ó, aqui na minha frente Foi Caio foi dentro? Caio foi dentro sim Eu tenho Ó, dois eu tenho certeza que deitou Não, então esse aqui era o último Ó lá, eu tô vendo o outro lado Tô me dar a tira de sniper de choque, muito dano Tô rilando Ah, eu preciso me curar também Soft, eu tô... A gente tá muito separado hein, os todos Fica comigo Eu tô rilando, calma aí, Sofete Nem dá mais Já foi Esse aí que eu fui dentro O que o Soft derrubou agora Caiu Aham Agora não sei se foi ele mesmo Porque ele foi muito... Foi muito rápido que eu usou o spell do meu lado É... Capa azul aqui Eu... O que eu tenho? Eu queria uma Light Machine se alguém achar uma sobrana Não... Tem munição aqui viu mano, bastante 180 mano Eu tô... Dessa vez eu tô suave de munição Finalmente E o cara da sniper de choque aí? Tenta lutear ele mano Eu acho que foi ele, pô Ah, tá O que eu derrubei agora Pô, tá brabo já O anel tá fechando O anel tá fechando Aí, tu... 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 Também, também A notícia, estamos no próximo ringe Tem acompanhamento de passos aqui? Não sei nem... Não sei nem... É... Só 12 roubadas mesmo mano Pisquei pra... Pô, tá vendo O que aparece é os passinhos marcados no chão e os caras em vermelho por algum tempo. Eu tô um teste. Mas o cara que vem é perto. É, bem perto. O range é bem... Esse aqui eu posso usar e meio que descobrir, tá ligado? Quem chamou o care package? Alguém chamou o care package lá em cima. Tem cápsula pra abrir aqui, ó. Ó, Adelizinho, tem metralhador aqui. Não sei qual será que você quer, mas tem. Eu tô com munição verde. Algum de vocês precisa? Eu tô com 120 balas verdes aqui e não tô usando. Nossa, graças a Deus aí. Tô bem demais. 200 balas. Tá maluco. Finalmente, né? Finalmente, uma partida com bala. Brincadeira, viu? O que é essas bolinhas no mapa? Então, não sei, velho. Ah, é aquilo ali, ó. Um airdrop. Não é? É, porque é um airdrop ali. Aqui a gente tem visão de airdrop, hein, se alguém for pegar. Nossa, que delícia. Isso é uma snipinha da caixa. Ó, tô vendo lá, ó. Ah, não engaja. Se vocês terem engajados, a gente engaja. Mas, por enquanto, eu tenho uma segurada. Não, tem quase que espelho. A gente entrou em todas as trocas até agora. Ó, a safe tá pro Enix. Ó, eu tropei munição de shotgun e... Coroinha aqui. Ah, porra. Esparrei no quê? Que merda. Tem mochila azul aqui, quem quiser. Galera, acho que eu vou pegar. Você pingou lá no soft? Ah, não. Aqui embaixo. Tá, peguei, peguei. Eu só tô buscando esse negócio de... Mais dois slots. É, eu tô com airdrop. Não, eu não vou soltar, não. O que é esse robôzinho aqui? É, o meu robô de cura. Ele fica curando a gente ao redor. É tipo uma... Uma zona de cura, tá ligado? É tipo a fogueira. Do... Do... Ah... Fortnite. Eu tenho bastante bala, mano. Tô falando que tá os cabos. Então, tem dois duos ali. Tem aqui e tem ali, ó. Ó, a safe tá pro N, velho. A gente podia talvez ir pra safe, pegar um cover lá, sei lá. É, ó, tem uma casa que tá... Não, não tá, não. Depois do rio... Tem cara em cima da nave. Tá. Ali, ó. Em cima da nave. Ó, tem um cara passando de rapel do nosso lado. Passando de rapel aqui, ó. Vai passar no meio aqui do mapa, ó. Vai, vai. Dá bala. Eu não ia, mas tudo bem. Agora tá. Meado, meado. Shield roxa. Shield roxa, é. É, não. É, dois caras aí. É, dois caras. Ó, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá, tá. Deixa o desrecarregar e vambora. Vamo por aqui, ó. Vambora, vem, 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 vem. Eu tenho shield e tem cura, tá? Vai, pois... Ó, ó, tá comendo. Opa. Tão atirando na gente aqui. Beleza. Driss, tá muito minhado, velho. Tá entrando, tá entrando sótico. A gente separou, a gente separou, a gente separou. Eu tô rilando, eu tô rilando, eu tô rilando. Tô pondo um patife aqui, mano. Tá, o Driss tá aqui na casinha, perto da gente, aqui. A gente precisa chegar meio que na direção ali da safe. O cara da sniper vai encher o saco. Me pinga esse cara pra mim. Eu não tenho visão, mano. Não tá, eu não tenho visão. Até agora eu vou dar bala. Consegui abrir um pouco mais. Tão tentando, tão tentando, aproveita. Ah, eles estão por cima? Eu tava indo por baixo. Tô vendo, ele tá lá, exatamente onde o pinguei ali. Tá mirado ou não? Não, ele tá atletando com outros caras. Tão boa, vamos tentar colar. Então, tem uns por baixo. Tem um que pulou aqui, ó. Tem um que pulou aqui, ó. Um acabou de descer. Um acabou de descer. Eu não tô comprando não, vou esperar ter a visão dele de costa. Ó, tem um aqui na sua frente, pulou. Em cima tem dois. Nossa. Pronto, esse squad já foi, Tris. Em cima da gente agora tem. Vamos dar o escudo dele mesmo pra ult, é? Vamos. Pula, pulou, 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 os caras não vêm. Não vieram, tão lá ainda trocados. O cara vai ult, é em vocês? Não, não, tamo com vocês, só. Tamo nas costas, era eu. Vou usar o poderzinho aqui, ó. Não tem robôzinho aí, Patif? Tenho. Não é possível? Sabia, sabia, sabia. Tem o cara comigo, tem o cara comigo. Tá colado. Oi? Finalizada. Boa. Circulei. O outro, caixa o outro. Vou curar. Patif, calma aí, o soft tá curando. Volta ali, volta ali, eu tenho o robôzinho. Fecha as portas, fecha as portas. Ó, roubou aqui, ó. Só ficar perto dele. Boa. Soft, não esquece da tua ult, hein, mano. Se tiver muito cara, e se eu não souber onde os caras estão, usa ult pra achar eles. Moleque, acabei de ganhar uma sola aqui, que eu matei 11, viado. Ô, louca. Aí, daí falou que o rato é ruim mesmo. Aí, parece que tá jogando com nós. Caralho, mano. Ó, tô na próxima. Mano, bala verde, alguém? Dois spreads. Agora eu tô com 7 e 10. Tenho, tenho. Eu tenho a metade, dá pra trocar. Pega aqui, pega aqui, dá pra trocar tudo. Eu tenho 100, velho. Eu tenho 100 aí. Tá precisando não, soft. Mano, os meus dois teammates morreram no começo da partida. Eu salvei o bagulho deles, rilei ele no final e ainda ganhamos. Mano, pior que eu não sei se aqui tem conexão com a safe não, hein. Parece que sim. Vamos arriscar, vamos arriscar. Tá pertinho. Tem que subir, tem que subir. Subir esquerda, eu acho. Eu tô ouvindo o passo, não sei se sou de vocês ou sou dos caras. O passo dos caras é bem mais alto. É? Toda sou de vocês mesmo. Nem passo tá ouvindo. Tem aqui, ó, tem aqui, ó. Tem conexão com a safe aqui. Nem o meu passo eu tô ouvindo. Caralho, tá errado. Só achei, tá desconfigurado, só foi. Tem alguma coisa errada aqui. Ele foi baixar a música e ligou o som do jogo inteiro, mano. Só pensou em fazer silêncio. Agora eu ouvi passo bem alto aqui perto de mim. Tá por aqui, ó. Vamos explorar dessa maneira. Acabaram de abrir aqui uma caixa, eu acho. Boa. E a gente mais um squad, velho. Tô na safe, tô na safe. Junta aí, junta aí, junta aí. Faltou um squad só. Vem pra safe, vem pra safe. Ou vai esperar fechar? Ô, que level que vocês estão? Vocês sabem, já? Não sei não. Não, eu tive uma ideia, Tris. Vem cá, ó. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Fechadinho. Ah, não dá aqui. É muito aberto, mano. Tenta achar um lugar mais. Aqui tá fora, aqui tá fora. Tem que avançar mais. Mano, porra de baixo aí. Ai, ai, costas. Costa. Vou dar um shield. Boa. Nossa, não dá pra tirar de dentro pra fora também não, né? Não. É. Tô rilando. Abri, abri pra esquerda. Tô abrindo aqui, ó. Vem aqui atrás. O panel tá fechando, eles vão ter que vir aí. Aqui atrás de onde? Pinga, pinga, pinga. Padil, tá indo sozinho. Calma, calma. Calma, ele não me viu. Ah, ele tá só na vida, velho. Acabou o shield dele já. Ele deve tá curando. Tem um invisível aqui perto de mim. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Pinguei. Tô com você, tô com você. Não, de jeito eles vão tomar a U. Esse aí tomou 45. Vou ficar aqui que ele vai ter que passar por mim. Padil, tá na frente. Deitei um ali. Deitei. Pela esquerda não tem mais ninguém. Tem um aqui do meu lado. Se tiver aqui, vai aparecer. Acho que ele deve tá lá pela direita. Um deles tá invisível. Só se eu sou o portal, velho. Um deles tá morto. Eu sei que um deles tá... Eu confirmei a morte. Peguei, peguei, peguei. Tô na merda. Vou dar volta. Vou dar volta. Vou pegar ele de costas. Tô no mesmo lado, hein. Tomou, tomou. Distrai, 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 distrai. Tomou 150. 150 de dano já. Eu tô muito na merda. Eu tô imbecil de como a gente é bom, velho. E a gente é bom pra caralho também. Tem esse fator aí. Mano, eu quero jogar esse negócio pra sempre. Como faz? Um, moleque, 10 kill. Tipo, 10 kill, moleque. 10 kill, moleque. Segura essa escofeta roubada, moleque.